Que lugar é esse? Onde que eu tô? Eu tô no céu? Cadê meus amigos? Cadê a vovó? Cadê o pessoal? Peraí, se esse lugar é o céu, então... A minha vó não vai estar aqui? Claro de tão chata que ela é. Oi, gente! Nossa. Ai, Michael! Vem aqui, Michael! Vó! Oi, vó! Michael, por favor, Michael! Ai, Michael, não foge de mim, Michael! Não dá pra ouvir! Vó! Oi, Dudu! O que você quer, filha? Me deixa em paz! Eu tô aqui, Michael! Nossa, vó! Eu tô aqui conversando com o Michael! Como você veio aqui? Olha, filho, o Michael Jackson! Oi, Michael Jackson! Michael! Michael! Vem aqui, Michael! Vem aqui, Michael! Vem aqui, Michael! Vem aqui, bonitinho! Eu sempre gostei de você! Vem aqui, Michael! Oi, Michael! Eu gosto da sua dança, viu? Ai, Michael! Vem aqui com a vovó, Michael! Eu prefiro morrer de novo! Au! Ai, não, Michael! Não vai, Michael! Volta aqui, Michael! Eu não acredito, filho! Ele se matou de novo, filho! Michael! Filho, que lugar é esse, filho? Onde que a gente tá? Era onde que eu tava te perguntando! Ai, meu Deus! Tem um monte de gente aqui! Ó o Aizro aqui! O que você tá fazendo aqui, Aizro? Eu que pergunto, como é que vocês vieram parar aqui? Ai, filho! Minha amiga matou nós, filho! Peraí, minha amiga foi a Granny? Cadê nossos amigos, Dudu? Cadê os meninos, aqueles lindinhos? Eu não sei! Tati, quem? André, cadê você? André, você tá ouvindo? Tô ouvindo! Ai, cadê vocês? Alife! E o Tati? E o Tati? O favorito, vovô! Será que é só eu que tô ficando cego por aqui? Oi, vovô! Oi, tudo bem? Oi, Dudu! Oi, vovô! Oi, Aiz! Amiguinhos aqui, gente! Pessoal! Olha só! O Maiko disse que ele preferia morrer de novo! Ele pulou! Será que a gente pular, a gente volta pra terra, gente? Vamos tentar? Ah, vamos! Vamos, voltamos, vovô! Ai, eu quero tentar! Vamos lá, gente! O que a gente faz? A gente volta pra terra, encara a Gweny? Ou a gente fica aqui na paz, sossegado? Eu quero voltar pra terra! Eu também! Voltar pra terra! Eu também quero! Quem sabe eu encontro o Maiko lá, né? Vamos voltar, então! É verdade! Aqui não tem vídeo do YouTube pra assistir! Vamos lá, então, gente! Vamos pular! 1, 2, 3 e... Já! Não, não, vovô! Ai, nem alto! Ai, nem alto! Olha onde que a gente tá, gente! Ai, não! Olha onde que a gente foi cair! Agora ele voltou pro Beto, Filho! Corre, vovô! Corre, vovô! Corre, corre! Ai, não! Ele tá ouvindo! Não, tudo isso me não é, eu não aguento! Corre! Tudo isso me não é, eu não aguento, não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Ai, não, não! Ai, meu Deus! Ai, o meu Deus! Olha o Stati! Achou aquele negócio lá, Filho! Que ele negócio de pano lá! Ai, mas vamos... Agora ele pode ser parede. Gente, eu quero voltar pra casa, por favor, Vim. Eu quero voltar pra casa, Vim. Vim, então, imagina a gente. Ai, meu Deus do céu, a Gwen tá maluca, gente. A Gwen tá maluca demais, Vim. Pega essa daqui, pega essa daí. Pega o quê, Vim? Essa chave. Alguém pega essa chave. Ai, deixa eu ver. Vamos lá. Pega a chave, Aiz. Eu vou conseguir. A gente vai, Vovó. Eu vou abrir aqui. Rápido, gente, rápido. Eu tô vindo. Oi. Ai, 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 gente. Abre. Corre, gente, por favor. Eu abri. Ai, eu vou dançar com ele. Será que o Michael Jackson tá por aqui? Não, 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 não. Já que eu boto essa chave. Vem cá. Agora vem cá. Abre aí. O que é você, Michael? Um, dois, três e... Ai, você tá aqui, Michael. Deixa que eu te salvo, Michael. Vovó, que vó, vó. Que Michael, vó. O Michael voltou pra terra, Vim. Será que o Michael tá aqui? Ele deve tá, Vim. Nós estamos no mesmo lugar que ele. Será que alguém me ajuda? Vai ser muito grande, eu não vou dar conta. Vai, vai, vai. Abre aí, Static. Um, dois, três e... Vai, vai, vai. Vamos, gente. Vamos lá. Vai, Vim. A gente vai conseguir, Vim. Eu vou tentar. O que a gente tem que fazer pra sair desse lugar, Vim? Vai, vai, vai. Ai, valeu. Como que sai daqui, Vim? Olha, agora eu consigo abrir. Coloca essa chave aí e eu vou abrir aqui. Vou colocar a chave azul. Pronto. Coloquei, coloquei. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus. Já tá quase abrindo a porta, Vim. Tá quase, Vim. Tá quase. O que que falta, Vim? Pra sair daqui? Mas não é. Falta o que encarra de um alicate. O alicate. Eu acho que o alicate... Cadê, André? Não, não é essa porta, eu acho. Gente, vem cá. Eu acho que não é essa porta, vem cá. Como assim, Vim? A gente faz todo esforço pra abrir, não é, Vim? Eu acho que não é essa, eu acho que é outra. Tem outra? Aham, tem duas portas, vamos. Ai, meu Deus do céu. A gente tava quase conseguindo abrir, Vim, pra descobrir que não é essa que abre. Mas é... Essa, essa deve ser a certa. E... Aí, essa deve ser a certa. Agora precisamos de um keycard. Sempre precisamos de um alicate. Agora... Abre, abre, abre! Está de tudo, gente. Abre! Abre logo, Vim! Vai, Vim, vai logo, Vim! Abre logo! Gente! Abre logo, Vim! Eu vou tentar! Eu vou falar com ela! Não fala! Eu vou falar com ela, gente! Não, não! Vem, eu vou! Não, a gente corre da coelha! Como? Abre! Ah, não, não! Ai, não, não! Abre isso! Calma, Guilheri! Eu vou ver o que é isso! Ah, não é nada! Não, Guilheri não! Não, Guilheri não! Deixa eu sair! Não, ela está vindo, gente! Corre! Corre! Salve, se quer! Abre logo, Vim! Abre logo, Vim! Ai, meu Deus! Ai, socorro! O que é isso? Não, Guilheri! Abre! Calma, Guilheri! Mas não! Dudu, no banheiro não, Vim! Você vai ficar trancado aí, Vim! Está bom! Sai, Guilheri e Dudu! Corre, gente! Você está maluco com o Vim! Vai entrar no banheiro! Deixa eu fazer cocô nas calças mesmo, Vim! Não vai no banheiro, não! Eu quero fazer cocô! O que é que você foi fazer no banheiro, então, Vim? Eu fui procurar... Eu fui procurar uma coisa! Quebrei aqui! Quebrei aqui! Ah, então tá, Vim! Desculpa, então, Vim! Aqui não! O Aysel está colocando algum negócio aqui, ó! Precisamos de um alicate! Agora eu fiz um alicate! Ai, meu Deus! Ela está vindo! Ela está vindo! Ai, ela está vindo! Corre! Vem, vem, vem! O que é que tem um alicate? O que é que tem um alicate? A gente fez um alicate, vai cortar ali! A André é um alicate! A André vai lá na porta! Ela está chegando! Vai lá, Vim, que ela não para de correr atrás de nós! Vem, vem, vem! Fechei a porta! A Gueni está aí! A Gueni está aí! Corre! Corre, Stati, que não vem pra cá, não! Não vem pra cá, não! Ai, meu Deus! Ela está vindo! Não, Gueni! Calma, Gueni! Calma, Gueni! Calma, Fia! Ai, ai, ai! Por que é isso, Gueni? Lembra dos nossos momentos juntas, amiga! Não faz isso, não! Aqui, Gueni! Não faz isso, não, Gueni! Tem como, Gueni! Ai, sai daí, Dudu! Olha o balde! O balde! Ai, vou sair! Deixa o balde! Deixa o balde sair! Só vamos escapar daqui! Aproveita o balde, deu uma passada vipando no chão, Fih! Vovô, não é hora, vovô! A gente está quase morrendo de novo! Ai, Fih, não é hora! A gente está quase morrendo de novo, Fih! Nós ainda vamos morrer, não! É só fugir, meu Deus! Eu achei o K-Card! Eu achei o K-Card! Ai, Dudu! Vamos, Dudu! Vamos, Dudu! Desenvolve logo, gente, por favor! Ela está vindo! Ela está vindo! Ai, o Gueni está vindo! Ai, o Gueni está vindo! Corre! Corre, gente, corre! Ai, meu Deus! A Gueni está vindo! Não, Gueni! Calma, Gueni! Segue, André! Não, Gueni! Vem, André! Vem! Ai, Gueni! Não, Gueni! Não me mata, Gueni! Ai, calma, Gueni! Ela está ainda atrás de vocês! Cuidado! Não, Valor, não deve estar! É, abre! 1, 2, 3, 4! Vai, está aqui! Boa! E... Pronto! Ela está vindo aí! Pronto! Cuidado, cuidado! Ela está vindo! Ela está vindo! Cuidado! Eu acho que falta... 2, 3, 4! Só falta abrir a outra porta para conectar as duas para uma! Ai, entendi, Fih! Vamos abrir outra porta, então, Fih! Como que faz? Como que a gente faz para abrir essa outra porta, Fih? Um alicate, hein? Só precisa de um alicate! Pega um alicate! Isso aí, André! Ai, o Gueni está aqui! Ai, o Gueni está aqui! Ai, o Gueni está aqui! Ai, Gueni! Ai, Gueni! Gueni, para com isso! Socorro, gente! Socorro, gente! Ela vai pegar a gente! Ela vai pegar a gente! Socorro, gente! Por favor! Como que a gente vai abrir? Vamos abrir! Calma, Vovô! Calma, Vovô! Calma! Calma! Ela tá chegando ali, gente! Cuidado! 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 Ei! Ai! Ela tá atrás de mim! Alguém me ajuda! Gente, vamos! Ela tá atrás de mim! Dudu! Alguém salva o Dudu, por favor! Alguém salva o Dudu! Corre! Cadê você? Ela tá aqui! Eu tô morrendo! Ela tá quase me matando! Vamos! Corre, Vovô! Ai, Fih! Corre, Dudu! Ela tá vindo! Ai, Dudu! Não tem saída, Fih! Ai, não tem saída, Dudu! Ai, não tem saída, Dudu! Ai, tem sim! Tem sim, Fih! Eu achei que não tinha saída por aqui! Ai, corre! Mas tem! Ai, ela tá vindo! Vou fechar essa porta na cara dela! Cara! Tchau, Gueni! Eu vou ver uma coisa! Nada! E agora, Fih? O que que falta pra gente sair daqui? Eu não sei! Corre! O que que falta pra gente... Volta! Ela tá vindo! Corre! Ela tá vindo! Ai, Fih! Vai! Corre, Fih! Vai por aí mesmo! Abre essa porta! Cadê o pessoal, Fih? Cadê você, gente? Eu tô aqui, eu tô aqui, gente! Ai, Aiso! Tenta abrir! Conseguiu! 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 Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão de mim? Cadê a morrer, Aiso! Cadê, Aiso? Cadê a morrer, Aiso? Não, Aiso! Não morre de novo! Meu Deus! Eu não vou matar você! Chega de morrer! Chega! Chega de morrer! Se eu morrer dessa vez, eu pego o Maicon! Aqui! Então vem, o Static! O Static achou! Foi, Static! Vai, Static! Que 주ça! Eu nunca mais quero ver você, Gwenny. Por que você está fazendo isso, Gwenny? Vem, Static. A gente vai mudar a volta para não pegar gente. Aonde que coloca esse cartão, Fih? Só me segue, só me segue, que eu conheço esse lugar. Eu já decorei. Tá bom, Fih. A Gwenny está vindo, Fih. A gente tem que ser rápido. Eu não quero com ele, gente. A gente tem que ser rápido. Eu não quero morrer de novo. Dói demais morrer, Fih. Dói demais. Vai, Static. Abre essa porta, Static. É a porta errada, Static. Ai, meu Deus, porque é melhor. Agora fomos, gente. Vem cá, vem cá. Agora vem cá, é. Bora, eu vou. Ai, eu estou cansada. Ai, eu estou cansada, Fih. Ai, eu estou muito cansada. Eu sei, mas... Ai, meu Deus, já matou o drag. Já matou o drag. Ai, o Atreus morreu, Fih. Ai, meu joelho. De novo. Ai, meu joelho. Acho que eu não vou aguentar, Fih. Meu joelho está doendo demais, Fih. Você se carrega, Lola. Vem aqui. Ai, me carrega, seu lindo. Eu te amo. Carrega, Fih. Carrega, Lola, Vih. Carrega. Como que a gente vai abrir essas portas, gente? Alicate. Ai, meu Deus, o alicate estava com o André e ele morreu. Ai, agora? Como que a gente vai abrir isso? A gente precisa do alicate para abrir essa parte aqui, ó, gente. Mas como o André morreu, ai, meu Deus, ela está ali. Mas a gente pode pegar o alicate. Galera, tem dois minutos. Oi, Dudu, vamos correr. Ai, gente, vamos logo. Vamos pegar logo esse alicate e vamos sair daqui, gente. Ai, eu estou com muito medo. Ai, gente, eu vou sobreviver. Onde foi que o André morreu? Onde foi? Ai, você que viu. Olha na porta. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Vamos pegar o alicate. Ai, Deus. Olha o alicate. Ai, essa Gwen está mais inteligente do que parece. Ai, meu Deus. Só até parece que ela está ouvindo a gente. Ai, meu Deus do céu. Corre dessa Gwen maluca. Fecha essa porta, rapaz. Consegui, escapou a Gwen. Consegui. Ai, meu Deus. Eu não tenho que pegar o alicate. Ai, vou pegar esse alicate. Você conseguiu? Você conseguiu pegar o alicate? Ainda não pegamos esse alicate. Aonde que o André morreu? Peguei o alicate. Peguei, peguei. Isso, Aistro. Vem, Aistro, vem. Vem, Aistro. Vem, Aistro. Ai, você está ouvindo, Dudu. Ai, cadê o Aistro? Cadê o Aistro? Vem, vovô. Vem, Aistro. Ai, meu Deus. Tenta, vem aqui. Ai, ai, ai. Ai, eu fiquei para trás. Ai, minha visão já está toda embaçada, já. Eu não aguento mais correr, Fih. Ai, meu Deus do céu, vovô. Tenta, vem aqui, Aistro. Estou indo, estou aqui. Aistro, eu pensei logo de você. Ai, não. Ai, que susto que eu levei, gente. Ai, que susto que eu levei nessa Gwen. Ai, que susto que eu levei. Não me mata, Gweny. Aistro, Dudu. Não me mata, Gweny. Vem, vovô. Lembra do nosso passado, Gweny. Lembra do nosso momento juntas, Gweny. Cheguei, cheguei. Abre, Aistro. Abre, Aistro. Vai, Aistro, mata, Aistro. Vai, Aistro, mata, Aistro. Vai, Aistro. Não, Aistro. Gente, precisamos salvar, gente. Vamos salvar, vovô. Vamos, Dudu. Vem, Dudu. Ai, estou indo. Não. Não, Aistro. Não, Aistro. Ai, Aistro. Não. Nós perdemos o Aistro. Nós vamos ficar presos aqui pro resto da vida com a Gweny. Não. Ei, Aistro. Se você tiver me ouvindo, fala pro Michael que eu amo ele, tá bom?